E mais uma operação aí policial, ok, da viatura Tático Móvel, ali na Nova Aparecida, no bairro Nova Aparecida, durante ali a abordagem, o cidadão aí jogou algo atrás do muro e ao ser verificado aí, nós encontramos uma barra de maconha, uma barra pequena de maconha e encontramos duas munições táticas, sendo uma de calibre 45, outra de calibre 38, uma munição de defragada de calibre 45, ok? E esse cidadão aí já tem passagem pela polícia, está sendo preso em flagrante delito pelo tráfico de drogas, uma vez que ali é uma biqueira e não sai daquele lugar, está sendo apresentado aqui na ligacia, vamos estar depois filmando aí os objetos apreendidos, ok? Esse cidadão é contumaz a ficar ali na mercância de drogas, a gente já efetou outras vezes algumas abordagens, porém, só encontrou dinheiro, não encontramos ilícito, só que hoje ele não conseguiu desfazer, atirou aí do lado do muro de uma casa, né, ali na rua principal, ele jogou do lado do muro para o lado de dentro e nas buscas lá nós localizamos, tá? Ele vai ser apresentado aqui na ligacia de polícia, preso em flagrante aí pelo tráfico de drogas, preso também em flagrante aí por postos de munição de uso não permitido aí. Mais uma operação policial aí, igual foi falado aí, foi apreendido então esse material, ok? Essa barra de maconha, mais essa porçãozinha e essa munição aí de calibre restrito aí, tá? Durante a operação ali no bairro Nova Aparecida, local ali é uma biqueira, é frequente o tráfico de droga, constantemente a polícia tá ali fazendo a operação, constantemente as pessoas têm sido preso limpo para grande delito aí, ok? Fica registrado. Fica registrada.